Ales Gutt, Emerson Luiz. Ales. Ales Blau. Lisbau Blumenau. Tudo certo, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Então tá bom, vou deixar o Emerson comandar o esporte a partir de agora. Ouvidas em Emerson Luiz. Já vou. Ó, tá mandando bem. Só falta dançar um pouquinho aqui, né, Emerson? Não deixa dançar. Pra ti, pra ti. É difícil. Vamos lá. Única representante de Blumenau nas Paralimpíadas. A Susana Nair Ney terminou a sua participação em Paris em quinto lugar na prova Arremesso de Peso. Ela ficou a 40 centímetros da medalha de bronze, que ficou com uma representante da Nova Zelândia. A prata foi para uma ucraniana e o ouro para uma norte-americana. Por ser sua estreia na maior competição do planeta, o quinto melhor tempo do mundo tem de ser comemorado sim. Aos 30 anos de idade, Susana tem pelo menos mais um ciclo olímpico pela frente. E no próximo dia 15, não neste, mas no outro domingo, acontece a primeira corrida da CDL, com as provas de 4 e 8 quilômetros. A organização alcançou seu objetivo com mil inscrições. Alcançou o objetivo, a gente estava com uma expectativa de mil pessoas. Chegamos no nosso número, né, o limite técnico da prova, né. Então, para a primeira edição, assim, a gente acredita que foi um grande sucesso. Fernando, vamos por partes aqui, 4 quilômetros. Qual vai ser o percurso? Ele vai iniciar na frente do shopping Neumann, tá. Todas as provas de 8 e 4 iniciam lá. E elas passam pela fonte do Garcia ali, da Luz, sobem a Rua das Palmeiras, sobem a Beira Rio, e depois, lá na Madeira da Luz, retornam para o shopping 4 quilômetros. E as de 8 chegam até perto do Antônio da Veiga e retornam pela Rua São Paulo até o shopping também. Prova largada às 7 da manhã, mas como vai funcionar a logística, o trânsito, ruas fechadas? Então, assim, a gente acredita que tenha pouco trânsito, é domingo de manhã, né. A grande vantagem é que o shopping Neumann, ele vai fornecer estacionamento gratuito, tá, para todos que forem participar, então não tem esse problema de onde vou estacionar. Se vai chegar lá, vai ter estacionamento gratuito, vai ter os banheiros disponíveis para quem quiser se trocar lá mesmo, ou depois da prova, quiser trocar de roupa, né. A premiação vai ser na praça de alimentação. Então, toda a estrutura do shopping está montada para atender bem essa nossa corrida. Retirada dos kits, isso é muito importante na véspera. Já tem horário definido? Já, vai ser no sábado, no shopping Neumann, na loja da Trekking Field, das 10 às 20 horas. Então, assim, o pessoal tem o dia todo do sábado, um dia anterior à prova, né, para se organizar e retirar o seu kit com tranquilidade. Objetivo alcançado, então, mil inscrições, dia 15, 7 da manhã, rua 7 de setembro, centro de Blumenau, provas, 4 e 8 quilômetros. E ontem teve Blumenau Futsal em quadra na Liga Nacional Talentos LNF. E o resultado não foi nada bom. Precisando vencer, para ainda ter chances de classificação, o time foi goleado pelo Minas por 6 a 1 no ginásio do SES. O gol de honra foi marcado pelo Yuri, quarta derrota em cinco partidas. Como tem uma vitória, a equipe do técnico Rafael Godói até pode avançar como um dos quatro terceiros melhores colocados. Mas a situação é bem complexa. Vai precisar vencer o próprio Minas, dia 12, quinta-feira da outra semana, em Belo Horizonte, e ainda torcer para que os concorrentes tropecem. Eles não podem vencer. A Série A do Campeonato Brasileiro não vai ter rodada completa no meio de semana e também no fim de semana, por conta das eliminatórias para a Copa de 2026. Na próxima sexta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, o Brasil, que é sexto colocado na tabela, enfrenta o Equador. E na terça-feira, o Paraguai, fora de casa, lá em Assunção. Os atacantes Estevam, do Palmeiras, e Pedro, do Flamengo projetaram os confrontos. Nós sabemos da responsabilidade que é vestir a Campeonato da Seleção Brasileira. Sabemos também que estamos passando por um processo complicado, de resultados não tão bons. E o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, a nossa convivência aqui, sabendo que tem pouco tempo de trabalho até o jogo. Mas o nosso foco é esse, de voltar a encontrar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias também. E tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o caminho, com trabalho, com dedicação, que é o que a gente espera. Claro que a gente sempre cria uma expectativa. Acho que nesses últimos meses eu tenho crescido, eu tenho acrescentado bastante no meu futebol. E claro que a gente sonha, né? Que viste a Campeonato da Seleção Brasileira, uma camisa mais pesada de seleções. Cria uma expectativa. E espero que eu venha fazer isso, venha dar continuidade nos treinos, mostrar o que eu posso fazer e, se Deus quiser, ajudar a seleção. Só um jogo atrasado da 16ª rodada, para dizer que não vai ter nenhum, será disputado amanhã. 8 da noite, Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal tem Cuiabá e Juventude. E ontem o WhatsApp da NDTV, o 98871, 9831, recebeu duas mensagens ligadas ao esporte. A primeira do Clédson, destacando o encontro dos Remembers. Amigos que jogaram juntos no Real Madrid, do bairro Itopava Norte, há 40 anos. Juntos estavam as esposas e o filho do Clédson, o Henrique, que foi o DJ da festa, que rolou na Associação da Prefeitura. Muito legal, grandes momentos, grandes memórias, que o encontro possa se repetir. A outra mensagem foi do Gilberto Kurozki e também com a participação do Anderson, ambos sócios e integrantes do time de Bolão 23 da Associação Desportiva e Cultural Água Verde, que participou no Clube Glória, em Joinville, da Taça Prata de Bolão, e se tornou campeão de quebra, garantiu vaga na Taça Ouro, que será disputada aqui em Blumenau, no Velha Central, ano que vem. O Salto do Norte, só para efeito de informação e curiosidade, ficou em décimo lugar, entre 12 participantes. Os atletas que conquistaram o título foram João, Dudu, Marquinhos, Júnior, Fernando, Binho, Kiko, Giba, Xande, Marcelo, Duda, Nilo e o Bruno. Segundo lugar para o Mosquito de Agronômica e terceiro para o Glória. Muita festa lá em Joinville, o Água Verde também foi bem individualmente. Braço de ouro para o Marquinhos e bronze para o Marcelo Barney. A prata ficou com o Geraldo do Glória, revivendo aí grandes momentos do Bolão, muito tradicional aqui em Blumenau, na região, em todo o estado. Essa galera ali não é fraca, né? Um abraço para essa turma. Estamos com saudade dessa turma lá, né, Merson Luiz? Gente boa, rapaziada aí. Um abraço, mandar um alô aqui para a dona Nadir Raulino, que é a mãe dos Raulinos aqui da TV, do Adriano, do Eliezer, aniversário, semana passada, fez 78. Beijo, dona Nadir, parabéns pelos filhões aí, hein? E também mandar um abraço para o pessoal da Casa São Simeão. Hoje a Casa São Simeão, Emerson, está completando 70 anos, 70 anos de história. Até vai ter um evento lá hoje à noite, então, o Nelson, que é o presidente, mandou mensagem aqui. Um abraço a todos os moradores aí que já passaram também, né, e familiares aí, amigos da Casa São Simeão, lá na Escola Agrícola, viu, Emerson? Sabe, eu já falei aqui que não sou tão organizado como você, no celular, com a lista. Por isso, meu abraço é geral, porque sábado foi muito legal, esquenta de outubro. Verdade. Lá na Cooper, lá na Rua dos Caçadores, na Velha, e foi muito legal. Foi muito bom estar lá, reviver muitas pessoas, conversar, enfim, foi muito bacana. Todos vocês aí, ó, sintam-se abraçados e um beijo no coração. Pessoal da Velha, que foi realmente uma turma muito carinhosa aqui com o Balanço Geral, obrigado, né? Outro evento vai ter, desse esquenta de outubro, da Pará de outubro, agora que a gente vai divulgar logo, logo. Um abraço a todos, bem lembrado, viu, Emerson Lisse? Valeu, então, Al. Até amanhã? Até amanhã. Valeu, Rodrigo. Valeu.